Olá, sou Moisés Moura, do Centro de Soluções Empresariais Moura Conte. Hoje quero falar com vocês rapidamente sobre direito trabalhista de funcionários demitidos no período de pandemia. A dispensa durante o estado de calamidade pública está em vigor desde 6 de março. E essa dispensa do emprego, dispensa sem justa causa, ela não traz nenhum direito, não dá nenhum direito especial ao empregado. Mas garante a ele todos os mesmos direitos que ele teria fora do período de pandemia. Então, fui dispensado no período da pandemia. Tem algum direito específico? Tem algum algo específico? Não. Você vai ter os mesmos direitos à proporção. Então, 13º proporcional, fundo de garantia, a dispensa de justa causa, a multa do fundo de garantia. Você vai ter direito à multa do fundo de garantia. Vai ter direito às suas férias proporcionais e também o saldo de salário até aquele período da dispensa. Também, aviso prévio, todos esses direitos que já eram vigentes antes do período de pandemia, continua assegurando ao trabalhador no período de pandemia. Para maiores informações, clique no link da bio e observe as descrições abaixo.